O Comilão O Comilão O Comilão Foi acordado pela produção Com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão Sonhou esfomeado Desfalcando a exportação E o Comilão Foi acordado pela produção Com a cabeça cheia de tempero e a barriga na mão Sonhou esfomeado Desfalcando a exportação Sonhou esfomeado Desfalcando a exportação 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 Obrigado.